Fala galera Vamos pescar Tentar né Mesmo em quando eu consigo pegar uns peixes aqui Vamos ver Vamos ver se hoje eu vou conseguir pegar alguma coisa aqui Fala galera E ai Vamos pescar um pouquinho né Vamos pescar um pouquinho para dar uma relaxada Para depois Começar a mexer no site Vamos ver aqui o que que O que tem para hoje Opa Ó Já peguei um em Comecei bem Vamos ver Hum 300 Nossa senhora Deu nem um quilo Vamos ver se consegue pegar um maior Aqui Vamos dar um negócio aqui rapidinho Vamos ver o que que vem Quem quiser vir no TS Tá o endereço ai ó Só chegar Tô na sala 2 Bater um papo ai Ó Ó Ó Opa Escapou Parece que o rio não tá pra peixe hoje não hein Tá muito rápido Tá muito rápido o negócio aqui Nessa não veio nada não Ó ó Eita Eita Vem seguindo ó Vamos jogar aqui atrás do mato aqui ó Vamos ver se pega alguma coisa Atrás da moita Atrás da moita Pra depois ir Mexer no site Pra depois ir mexer no site Eu sei que quer vir mais Mas Não quer mais não Vamos dar Tipo de vara aqui Vara e isca Cinco Vou afundar aqui ó A profundidade do Tô mandado naquela noitinha ali ó Vamos ver se sai peixe ou se sai em rosco Vem peixe Vem peixe Olha o movimento na água aqui perto, parece que está mais perto do que parece, a água mexendo lá, olha, opa, achei que era um peixe e outro. É, já aumentou um pouco, deu quase um quilo aí, vou jogar aqui pertinho, vamos ver o que vai dar aqui, trocar a isca também, né? Vamos lá, opa! Vixe Maria, o que é isso gente, não quer peixe grande, não quer peixe pequeno não, vou trocar a isca, vou trocar a isca, vou colocar essa aqui ó. O movimento da água ali tá grande, vamos ver se tem peixe. Deu uma cutucada. A boinha, ooo! Ah, de novo! Não, não gente, quer peixe grande aí. Cadê os peixes pesados? Vamos jogar mais pra lá, umas isca-cara dessas com esses peixinhos. Olha lá, o movimento da água que deu ali ó, e não vem os peixe grande. Vamos pescar um pouco pra depois, editar o site. E de cuca fresca. Ó, a água movimentando aqui perto. E lá nada. Opa! Será que é um grande? Ai, acho que não. Nada. Ah, tá de brincadeira. É um peixe grande. Vamos diminuir a linha aqui, vamos ver. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos ver o que vai vir aqui. A gente... Vou trazer ela aqui perto, montar esses movimentos aqui, ó. Vou trazer ela aqui, vamos ver. Minha água tá grande, mas... Opa! O boi mexeu, mas por enquanto nada. Ninguém vai? O mosquito voando na orelha. Esse mosquito do dia. Não vai vir nada aqui não, é? Não vai vir nada aqui. Só a dita. Vou afundar a tela, não tem quanto. Olha, a água mexe ali, ó. Mas não vê nada. Vão pulando ali. Esses peixes não estão querendo nada com nada na... Vão mudar o lugar. Vão mudar o lugar. Vamos aqui. Já estão uns peixes grandes aqui. Opa! A isca é quase um peixe. Os peixes ficam pulando ali e saindo ai. Olha ali. Opa, vamos lá. Opa! 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 Chama que vem! Quero ver vim! Nem mexe a boinha! Pula os peixes mas não vem! Vou trocar a isca! Fala Martinho! Beleza! Rapaz tá difícil hein! Tá difícil vim peixe nessa... Vou mudar a isca aqui! Vamos ver o que vai dar! Vamos ver um negócio aqui... Shimmer... Large... Small Minions... Vamos mudar a isca! Tinha uns pulando aqui... Vamos ver! Vamos ver! Pula do lado da boia lá e não vai na boia! Vamos ver melhor do que na boia! Vamos ver melhor do que na boia! Olha mergulhando... Pulando, pulando... E nada! Tem um cara aqui... Será que pegou alguma coisa? Não pegou nada! Jogaram no meio do mato ali... Engraçado que eles pulam do lado e não vem na isca! Olha lá! Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Tem vezes que é fácil pescar... Tem vezes que você pega de tudo... Mas tem vezes que vai... Olha! Nem mexo na boia! Vamos dar de lado! Vamos dar de lado! Vamos dar de lado! Aqui ó! Vamos ver se agora sai algum... Vamos ver se agora sai algum dali! Vamos ver se agora sai algum dali! Aqui ó! Não vai respirar! Então... Vamos ver se agora... Vamos ver se cobr urgentes... Please realmente aqui ó... Será que vai pegar? Você vê, rapaz, tá difícil esse negócio aqui, viu? Tá difícil, olha lá, os bichinhos pula, pula pra lá, pula pra cá, mas, olha lá, na vara que é bom não vem nada. Vamos ver se o vizinho ali pegou. Opa! O que é engraçado que eles pula do lado ali, ó. Tem que achar a isca certa. Vem pra casa, guarda pra casa, guarda pra casa, vou trocar a isca. Vou pôr isso aqui, ó. Vou diminuir aqui, paga. Vou jogar aqui, ó, onde eles estavam pulando. Ah, meu Deusinho, ó. Olha, isso aí, agora. Opa! Será que vai chegar? Acho que alguém alimentou esses peixes aí, hein. Não quer nada com nada. Olha lá. Olha lá. Acho que alguém alimentou isso aí, antes de chegar. Vamos trocar de novo. Comida de cachorro. Vamos tentar comida de cachorro, então. Vamos ver. Comida de cachorro. Vamos mudar de lugar ruim pra cá, ó. Olha. Tem que ser andando. Vamos andar no mato. Pelo menos o sol tá brilhando, hein. Vamos voltar aqui. Comidinha de cachorro. Vamos jogar aqui no meio do mato. Vamos ver se tem alguém querendo comida de cachorro, hein. Cachorro. Cachorro. Ixi, vai chover, hein. Escureceu assim, vem chuva. Não é possível, alguém alimentou esses peixes. Não é possível, enroscou a linha, pegou enrosco, enrosco pegou. Que feio, hein? Vamos pegar um peixe, trocar de vara. Acho que é a vara. Vamos pegar um peixe. 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 Um peixe. Vamos pegar 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 um peixe. Mas esse é fácil, né? Tá caindo folha, tá caindo tudo Menos peixe Troca a isca de novo Aqui ó Aqui define o tamanho da isca 14 até 42 Então eu tenho que pegar uma que seja De 14 a 42 Se eu pegar uma menor Quer dizer, pegar uma que 7 ó Vai falar que é pequeno Então não consegue pescar Então tem que ser uma no padrão Igual essa aqui ó Essa é 7G Aqui ó, de 14 a 24G Se eu pôr essa, vai dar a mesma mensagem Que ela é curta Essa daqui já é 14G Então eu posso pôr ela Ó, que é ideal Só não tem peixe Mas isca tem Então eu posso pôr ela Então eu posso pôr ela E aí será que vai lá e não tem peixe que se viu aqui não a certeza que não tem o que é isso, não é possível um negócio desse vamos pegar um peixe tá de brinquedo vou tentar com essa varinha aqui vai ver aqui pertinho tô vendo que vou ter que ir lá mexer com o site sem pegar nenhum peixe mesmo então tô achando também porque não é possível alguém alimentou aqui antes opa tem uma mexida na boinha ó opa até que enfim aí ó não é dos grandes mas já deu uma animada vamos de novo e só tem mais uma isca vou ter que comprar mais dessa e aí aí vem outra não Será que é soqueiro para dar uma animada e depois... Chega? Chega? É... Quietou? Vou jogar de novo ali, talvez não vou recuar nada, deixar do jeito que está, no 11. Caramba, ela mexe a água lá atrás, deve estar vindo buscar né, aí ó, a boinha está mexendo, só deu uns dois cutucãozinho na boinha, opa, mais um, ai filho, caramba velho. Só dá uma bruscadinha e para, fiz não, vamos trocar a isca, vamos pôr essa aqui, deixa eu ver uma coisa aqui no inventário, aqui no... Marshmallow, 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 vamos pôr Marshmallow aqui, aqui Marshmallow, vamos fundar um pouco mais. Vamos ver se está doce mesmo para pegar, fala Bruno, tudo beleza? Vai, está difícil hein. Opa, olha, deu resultado hein, aí ó, aumentou um pouquinho né. Aumentou um pouquinho, um quilo, vamos de novo, será que eu achei a fonte agora? Minha boinha vai descer, é nada. Opa. Opa. Fala galera. Opa. Fala galera. Agora vai. Agora vai. Achei que ia sair alguma coisa aqui, não saiu nada. Ah, essa espécie está difícil demais da conta. Agora vai ali ó, no mato. Vamos afundar mais. Vamos ver o que vai dar ali. Daqui a pouco. a pouco. A pouco tem que parar porque tem que ir lá mexer no site, só para dar uma pescada aqui, mas está difícil. Alimentado demais já esses peixes aqui. Ó, vou pegar um peixe aqui perto de mim. Eu vou pegar aqui aqui. Opa. Boa noite. Boa. Ok, ai. Tira um ligado do notebook, já deu briga. Você me dá pra ela. Ai ai. E aí, senhor, tudo beleza ou não? Tranquilo. Opa. Não faz barulho não pra não assustar os peixes É, cê vê rapaz, tá difícil Nem conversando eles vêm Tá louco Jogou mídia? Então, pode jogar mídia, pode jogar Que foi, pode jogar até Vocês não vêm, não adianta Peguei dois até agora, dois ou três Peguei um no comecinho E peguei dois agora aqui, nada Depois cê instala ele aí pra cê vir aqui também Ah Tem muita paciência pra isso não Tem um vizinho aqui do lado Já pegou um aqui perto de mim Tô precisando queimar Caloria Tem que jogar com mais adrenalina Então, tô pescando um pouquinho pra ficar calminho Eu tô te falando que eu dirigi Eu sozinho ontem Tô difícil de eu fazer uma viagem no American Truck Então, é o American Truck depende do horário da Sony mesmo O cara tá perguntando aqui, ó Tem modo online nesse jogo também Ele é online esse aqui Esse eu tô online Então, mas cê consegue Então, mas tem outra pessoa aí junto com você Tem, valeu, tem dois aqui do meu lado Tem dois do meu lado aqui, ó É, até que cê falou mesmo, né Que agora dá pra ver Antes não dava É, antes não dava Agora cê consegue ver quem tá do teu lado Eu não sei se eu percebi ou tô lembrando É, é Porque eles perguntam Cê só responde É, algumas coisas eu li Aí quem vai ler o vídeo depois não sabe Tem... é, o BR não tava lendo, né Ele tá só respondendo É, porque a pessoa não sabe, né Que que... É, não tem como saber o que a pessoa perguntou Aham Tem que ler, né A pergunta É, porque cê faz o vídeo Parece que eles tão aqui, ó Perdi um agora aqui Estão fazendo reunião Não, eles devem estar tudo Estão indecisos Porque tem tanta gente aqui do meu lado Que eles falam assim Rapaz, alguém viu o meu vídeo Eu tava com uns videozinhos Antigo Lá, cê lembra as corridas que a gente fez Do grid? É Agora que eu tô mexendo neles Eu vou subir eles Depois cê Passa lá e dá uma olhadinha Pode deixar Vou pegar um agora, ó Ia Ah, a vara Ah, perdeu Deu uma beliscada Só fica dando uma beliscadinha Não vem Deve ser peixe pequeno Porque não é possível Quando é grande Ele já ataca de uma vez E já leva Ó Peguei Esse é grande, hein Minha linha ficou até Vermelha Quase que quer Aí, 600 Ó Eu lembro que tinha um jeito Que escondisse aqui Eu não lembro agora Aí o tamanho Deixar um pouco mais fraca A linha aqui, ó E vão de novo aqui A fonte é aqui A fonte é aqui A hora que cê começa a pegar A hora que cê tem que sair Pra Fala, Bruninho Tudo certo? Já é inscrito no canal ou não? Se não for se inscreve aí pra gente ver a animação Ó, eu vou falar nisso Ó, eu vou falar nisso Tombando Tombando Eu pensei na hora Acabou que chega lá Tombou? É porque Como a internet é muito baixa O que acontece? Não Não dá pra fazer uma live Foi se embora Deu uns danos bem altos lá Perigo Chegou a voar É grátis, sim senhor, Bruninho É grátis Tem na Steam E cê consegue Só joga online, né? Tem duas pessoas do meu lado aqui, ó Acho que eu perdi um peixe ali Na luta aí também, ó Tentando pegar alguma coisa A outra já dando varada na minha cabeça ali, ó Ó, a minha vara já tá mexendo de novo Ó, mais um, hein? Olha a linha, quase quebrando Ah, caramba Essa vara sua tá muito boa Quebrou a linha Ah, não Não é possível A hora que eu pegar o maior Quebrou a linha Vou trocar Olha o cara Olha o cara Pescando-se ali, ó É Nossa A hora que eu peguei o peixe maior Quebrou a linha Agora Eu vou com essa vara aqui A linha não quebra não Rebenta Quebra Achei a fonte Só que Agora eu mudei a vara Não vai pegar Acho que Acho que aquele ali Que eu perdi agora Era o maior Já tá fisgando Já deu uma batida na linha Aí, ó Meio quilo O outro era maior Com certeza Eles estão aqui, ó Deu trabalho Não apareceu Vamos ver se vai vir um grande Aqui Pra encerrar Um troféu Tem os peixes Tem o Ó, deu travado Travou Que legal Travou o jogo na live Beleza, né Já que travou Então Ó, que legal Verdade, Martim Travou minha live Que coisa maravilhosa Travou o programa Acho que ele não aguentou A internet, né Beleza, vamos ficando por aqui E Mais tarde a gente volta Com um pouquinho de Eurotruque Beleza Opa Até